Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato ao item, primeiro eu quero agradecer a vossas excelências a presença nessa sessão extraordinária, também cumprimentar o deputado Palotti, que se apresenta hoje aqui para nós, seja bem-vindo. No lugar do deputado Gilson. No lugar do deputado Gilson, sim. Passamos de imediato a mensagem de emenda substitutivo geral, em regime de urgência, do Poder Executivo, que dispõe sobre o tratamento diferenciado de pagamento de dívidas tributárias relacionadas com ICM e ICMS, nas condições que especifica. Esse projeto recebeu, através de uma insubmenda, na tarde de ontem, parecer favorável do deputado Romanelli. Foi concedido vista ao deputado Tadeu Veneri e ao deputado Nereu Moura. Consulto ambos se temos votos separados. Senhor presidente, como nós estamos votando a constitucionalidade do projeto, e ontem nós tínhamos alguns questionamentos ao deputado Romanelli e, posteriormente, fomos, inclusive, buscar as respostas e, obviamente, principalmente com a Salkonfaz, ele prevê realmente que haja aquelas alterações. Não foi possível a resposta na hora, mas nós fomos buscar, deputado Romanelli, e, obviamente, que, isso feito, nós não temos votos separados. Eu só quero fazer uma ponderação, se você me permite. Pois não. Que nós estamos, não sei se o deputado Romanelli, se quiser, ou se você quiser, nós estamos fazendo um pedido de informações pela lei de acesso sobre a fazenda, aqui ao senhor José Luiz Borro, secretário de Estado da Fazenda, sobre os devedores. Nós estamos perguntando quais são os 100 maiores devedores do Estado, discriminados de forma individualizada dos valores das dívidas. Os 100 maiores devedores do Estado já aderiram, anteriormente, ao Refis, em caso afirmativo, informar quanto foi adesão ao Refis, se houve inadimplência na quitação do Refis e a partir de qual parcela ocorreu inadimplência, caso tenha ocorrido. Esse pedido, senhor presidente, nós estamos encaminhando hoje, porque, como disse o deputado Romanelli, é que, obviamente, o Refis tem por objetivo contribuir para os devedores que, porventura, tenham tido algum tipo de problema no meio do caminho, o que não é incomum, e possam recorrer ao Refis. Mas nosso interesse é proteger também o Estado daqueles que recorrem ao Refis, de uma forma, muitas vezes, como uma forma de burlar o Fisco. Então, se vossa excelência entender que é possível, nós faríamos uma cópia e anexaríamos só esse pedido de informações. de qualquer forma, está feito, não há votos separados, está feito o pedido de informações pela Lei de Acesso à Informação, e quando nós tivermos resposta, nós vamos comunicar também a todos os deputados. Com a palavra do deputado Romanelli. Não foi feito com base na Lei de Acesso à Informação. Então, é que ele protocolou já isso na Cefa, provavelmente? Não foi protocolado, deputado Romanelli. Aliás, foi protocolado, perdão, já foi protocolado. Foi protocolado hoje. Eles têm um prazo lá legal para poder... É, eu só estou falando isso, deputado Romanelli, porque quando nós fizemos esse questionamento, houve uma dúvida sobre a possibilidade de nós obtermos resposta diretamente através do pedido de informações aqui na casa, que é o que eu prefiro fazer, até por ser este, eu entendo o espaço adequado, mas foi dito que havia o problema do sigilo fiscal. Então, o jornal Estado de São Paulo fez, tomou a mesma iniciativa com relação aos débitos da União, e obteve, através da Lei de Acesso à Informação, a resposta sem que houvesse, uma vez que há interesse público nesse processo, sem que houvesse restrição. Então, é nesse caminho que nós estamos indo. Eu entendo, só desculpe, sabe essa questão do sigilo? Quando já está ajuizada ou está inscrita em dívida ativa, entendo que há a publicização, inclusive, do devedor. Quando ainda está na fase administrativa, onde é passivo de ser regularizado, entendo que está coberto pelo sigilo fiscal. Esse é o meu entendimento, enfim, jurídico sobre o tema, mas isso respeita... Então, certamente nós iremos receber a resposta e podemos, no próximo ano, fazer esse debate, porque V. Exª, assim como o Presidente, sabem qual é a minha posição. Eu tenho dito que o refis, ele acaba sendo um estímulo, em algumas vezes, para que alguns devedores, recorrentemente, façam uso deste mecanismo para não pagar no Estado. A palavra ao deputado Nereu Moura. Sr. Presidente, mostra que a nossa vontade é de ajudar, porque se eu e o deputado Tadeu saíssemos da sessão, derrubaria esta sessão da CCJ. De maneira que nós estamos aqui querendo discutir com seriedade essa situação. Eu tenho um pedido a fazer, ao deputado Romanelli, e quero fazer por escrito. A subemenda ao substitutivo geral do Poder Executivo, iniciativa do deputado Romanelli, insere artigo ao projeto de lei que, a princípio, só tratava do refis sobre os créditos tributários relativos ao ICMS. Imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias. Ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação decorrente de fatos geradores ocorridos até 30 de julho de 2017. A subemenda do deputado Romanelli inclui, entre os beneficiários, do refis, que vai da redução de 80% do valor da multa e 30% do valor do juro, em até 60 meses, para pagar os débitos não tributários, com as autarquias e fundações públicas estaduais, decorrentes de fatos geradores, ocorridos até 31 de dezembro de 2017, ainda que ajuizados nos mesmos prazos e condições do refis proposto pelo Poder Executivo. Considerando que, dentre as autarquias e fundações do Poder Público Estadual, estão a APA, Administração dos Portos de Paranaguá, a ADAPAR, a AGEPAR, ODR, o DETRAN, o IAP, a JUSEPAR, a Fundação Funéas, a Fundação Araucária. Eu requer o seguinte, deputado Romanelli, que a proposta seja baixada em inteligência, junto ao Poder Executivo, para que seja informado para esta Casa qual o montante dos valores e eventuais beneficiários dessa proposta. é o termo do meu requerimento que faço, dirigido primeiramente a V. Exª. Apesar do deputado Nereu Moura, vou explicar a origem dessa emenda, para que nós tenhamos transparência naquilo que fazemos. Essa demanda é uma demanda que nasce das entidades representativas do setor empresarial, ou seja, de dar isonomia, ou seja, promover justiça fiscal na medida que se resolve um problema específico em relação à questão do ICME, do ICMS, você vai tratar também a questão das dívidas não tributárias. E aí, obviamente, com as autarquias e fundações. Aí exclui dessa lista que o senhor mencionou, talvez apenas a APA, porque a APA não é mais autarquia, hoje é uma empresa pública, então ela está excluída. as demais todas são autarquias ou fundações. O que ocorre? A Secretaria da Fazenda, ela não quis enviar esse dispositivo justamente por não possuir, não há tempo, não há meio nesse prazo, para poder fornecer justamente essas informações. E isso foi, inclusive, uma discussão tratada no âmbito do governo. Então, a opção que foi dada é de fazer que fizéssemos a emenda aqui, no projeto, na tramitação. O projeto, a emenda é legal, é constitucional, e, obviamente, inclusive, o próprio Poder Executivo vai avaliar ainda, não há uma certeza absoluta por parte da chefia do Poder Executivo, se esse dispositivo será sancionado ou será vetado. Ainda há uma discussão interna no próprio governo. Quem não quis que esse dispositivo viesse foram os técnicos da Cefa. Claramente foi isso. Eu falei, mas não, nós fazemos o processo inverso aqui. Ou seja, não existe... O problema interno do governo é interno do governo. O projeto que chega à Assembleia, ele vem... Para nós não interessa o rito que tenha sido internamente efetuado. O que ocorre? Aqui há uma demanda específica de dar uma solução para esses problemas. Nós já aprovamos, em 2015, o senhor deve se lembrar, o PPI, que foi um programa de parcelamento desses débitos, que não são débitos tributários. E, obviamente, deu uma regularizada. Mas a verdade é o seguinte, nós vivemos... Estamos aí com três anos de crise. Muitas vezes, lá, um agricultor é multado pelo IAP, está com uma multa lá de 12, 15, 20 mil reais, às vezes mais até, não consegue pagar à vista. A opção que tem para pagar é à vista. Então, ele vai lá, parcela em 10, 12, 15, 20 vezes, paga a multa. Isso aqui, na verdade, é uma emenda para resolver problemas das pessoas e de empresas. Nenhuma delas aqui que vai ser beneficiária é um grande devedor, alguém que seja uma multa, que seja impossível de ser paga. muitas vezes é um transportador que utiliza o ônibus para transporte escolar, ou é transporte escolar, ou é transporte de trabalhadores, utiliza o ônibus para uma outra finalidade, taxista que, eventualmente, sai de uma cidade, vai para outra, é multado pelo DR, e aí tem que pagar a multa. São situações pontuais que nós estamos tratando aqui para tentar resolver essa situação. Então, eu acolho o seu pedido, não no sentido de diligência, mas nós poderemos encaminhar, se o senhor concordar comigo, nós podemos aprovar aqui na Assembleia Legislativa, hoje mesmo, esse requerimento de pedido de informação para o Poder Executivo, ele vai tramitar normalmente, certamente não chegará isso até o processo de votação, mas a Assembleia receberá, em fevereiro, esgotado o prazo constitucional, receberá as informações que são requeridas pelo deputado Nelio Moura. Se o senhor concordar, podemos dar esse procedimento. Na minha parte, eu satisfaz esse encaminhamento, muito embora eu lamento que o governo faça um projeto, encaminhe um projeto desse, na verdade, um cheque no escuro. E os deputados votem sem saber qual que é o montante, quem são os devedores, enfim, mas, de qualquer forma, já é um meio termo que ajuda a esclarecer, mesmo não agora, pelo menos na sequência. Parabéns aos dois deputados, porque eu acho que essa é, realmente, a melhor saída. Como também, já por diversas vezes, tentou-se aqui o próprio pedido do deputado Tadeu Veneri, aqui eu concordo perfeitamente, em situações que não haja conflito com o sigilo bancário, mas eu acho que, pelo menos nós, deveríamos ter conhecimento do que, efetivamente, quem são aqueles que são os maiores devedores ou não. Mas, Vossa Excelência, pelo que me consta, já fez o pedido na própria Secretaria. E não vejo razão porque não posso fazer aqui na Assembleia. Nós temos 28,8 bilhões de dívidas inscritas na dívida ativa. É o que nos foi informado, inclusive, aquele dia, pela Receita, quando esteve aqui, no outro, no debate sobre aquele outro projeto que estava no ano. A informação deles é que o Estado possui 28,8 bilhões de créditos tributários inscritos em dívida ativa, segundo a Receita. em uma reunião que, não sei se o deputado Prasic estava junto, na Comissão de Finanças. E destes, aí eles falaram sobre os refis anteriores, quanto que foi. Porque não significa, até para quem nos ouve entender, não significa que o fato de se fazer o refis que todos vão aderir. Você teve uma adesão no último refis de cerca de 5 bilhões e, de fato, o paro do Estado entrou em torno de 500, 600 milhões de reais. Então, acho que só esses valores, como a Excelência falou, já estão inscritos. na dívida. Não só os valores que estão tramitando ainda, estão em debate, eles já estão inscritos, quer dizer, já estão para serem cobrados. Por isso que nós fizemos o pedido. Obrigado. Então, nós podemos encerrar a discussão e passarmos a votação ao parecer favorável do deputado Romanelli. Aqueles que forem favoráveis ao parecer, permaneçam como se encontre, os contrários que se manifestem, está aprovado. O item número 2 da pauta é um projeto de lei 402 que fala da revisão do plano de custeio do regime próprio da Previdência Social do Estado. Foi concedido o visto ao deputado Tadeu Vener e ao deputado Nereu Moura. Eu consulto a ambos se já temos condições de... Eu estou com o voto em separado sendo elaborado, mas ele não está pronto. Como nós não estamos no regime de urgência... Perfeitamente. Eu vou fazê-lo na próxima sessão. Perfeitamente. Fica adiado para a próxima sessão. Obrigado. O item terceiro da pauta é o projeto de lei 563, mensagem 48, que acresce o artigo 19 que dispõe sobre a organização política da criança e do adolescente. O relator é o deputado Romanelli que tem a palavra. Senhor presidente, o presente projeto de lei oriundo a mensagem número 48, como a excelência já leu o enunciado, para a economia processual, esse projeto ele resgata um dispositivo que essa casa aprovou, mas que foi vetado pelo Poder Executivo na instituição do Banco de Projetos no âmbito do FIA, que tem o propósito de reunir e incentivar a apresentação de projetos. Com isso, na verdade, nós temos incumbe ao SEDEC apreciar, deliberar e dar rampa publicidade aos projetos inseridos no Banco de Projetos. Na verdade, é um dispositivo importante de ser aprovado. Nós havíamos aprovado, houve um veto, havia uma divergência da ex-secretária da Família e Desenvolvimento Social sobre esse tema, que ensejou toda uma discussão, um debate, e agora eu entendo que acertadamente a governadora envia para essa casa, isso vai beneficiar de forma direta, nós sabemos, o Hospital Pequeno Príncipe, não é? Isso aqui é uma questão muito bem pontual, que é importante ser votado, o deputado nosso juiz, inclusive, tratou desse tema no passado, então, o nosso parecer, claro, até porque o projeto, além de ser extremamente importante, ele é constitucional e legal, o nosso parecer é pela aprovação. Continua a discussão? Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem, está aprovado. O item número 4 é uma emenda de Comissão de Defesa do Consumidor ao projeto de lei. 100 de 2017. Esse projeto é de autoria do missionário Arruda, que substitui aqui o deputado Cova Repórter, seja bem-vindo, deputado, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes mencionando a lei federal de novembro de 2003 nos cartórios de registro de títulos e documentos. Esse projeto já teve parecer favorável, rejeitado, e nós nomeamos um novo relator que, coincidentemente, é o deputado Romanelli, que tem a palavra. Senhor presidente, eu tive o mesmo entendimento que houve da maioria que entendeu como o projeto, como inconstitucional podia ter norma que trata desse tema. Entendo que a Comissão de Justiça já se pronunciou sobre essa questão da constitucionalidade, muito embora o propósito seja o melhor possível em relação à questão de dar transparência, aqui é aquela questão que já é obrigação dos tabeliães de notas, tabeliães de protese de título, oficial de registro de imóveis, estabelecerem dentro do seu regramento a observância da lei e a lei prevê justamente a isenção do pagamento por conta dessas entidades que são nominadas pelo autor. então é uma obrigação que tem e além do que quem pode estabelecer penalidades disciplinares é o Conselho da Magistratura e o Corregedor-Geral de Justiça. Então o entendimento nosso é pela desaprovação da emenda que foi apresentada e com isso nós apresentamos o nosso relatório em relação a desaprovação da emenda que foi apresentada ao projeto. Sr. Presidente, em uma discussão com a palavra o deputado Arruda, missionário Arruda. Obrigado, Sr. Presidente, boa tarde a todos os deputados. Veja, embora já esteja na lei, por que eu propus esse projeto? Porque eu fui procurado por várias associações que indo no cartório estão sendo cobrados. Então, por má fé, por desorientação, não sei. então o fato de colocar uma placa avisando seria muito favorável às pessoas que estão se sentindo prejudicadas porque a lei não está sendo atendida de acordo como deveria ser. Simplesmente isso. O projeto vai seguir adiante mesmo, mas só para deixar o motivo pelo que eu propus a lei. É, é só para dizer o seguinte, nós estamos mantendo a originalidade da lei aqui, é só a emenda que está sendo rejeitada, exclusivamente ela. Perfeitamente. Encerrada a discussão, em votação o parecer do relator, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Registrar meu voto contrário, presidente. Com o voto contrário do deputado Tiago Amaral e do deputado Paulo Litro. Presidente. É só o Romanelli que relata hoje. Submenda modificativa da Comissão de Indústria e Comércio, deputado Alexandre Cury, autor que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastramento de contribuintes do imposto sobre operações de ICMS e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Vossa excelência, é o relator e tem a palavra ao deputado. Senhor presidente, é uma subemenda modificativa da Comissão de Indústria, Comércio e Emprego erranda. Nós entendemos que a emenda ela não pode prosperar. Ela é a emenda que não atende os pressupostos de constitucionalidade e legalidade e o nosso parecer é pela rejeição da emenda sobre esses aspectos legais. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permanecem como se encontram e o que é aprovado. Senhor presidente. Em segunda discussão, pois não, o deputado. Gostaria de pedir uma prioridade do nosso colega deputado Palozzi e colocar em votação prioridade. Tem três projetos do deputado Palozzi, o 388, 396. Se vossa excelência, tem o item para mim que é mais fácil aqui. Tem o item a 42, 43 e 44. É isso? Está ok. Obrigado. Então vamos, vamos, vamos. E também tem há também um pedido do item 45. Então vamos passar o item 42, 43, 44 e 45. O item 42 é um deputado, um projeto de autoria do deputado Cláudio Palozzi que denomina o viaduto da BR-376 no entlocamento BR-353, município de Horizona, em Mandaguaçu. Vossa excelência, tem a palavra, deputado. bem, esse projeto, o projeto 388, ele tem aqui, na verdade, é apenas uma alteração. Denomino o viaduto na BR-376 no entroncamento com a BR-555-3, acesso ao município de Horizona, em Mandaguaçu. eu acredito que o deputado Palozzi, apenas por um engano, ele, nós fizemos aqui uma emenda substitutiva geral, porque ao invés de BR-553, na verdade, é a BR-552. Ah, perfeito. E a noção favorável à aprovação desse projeto. Encerrada a discussão, com a palavra do deputado Tiago Malau. Sem querer tripudiar ou coisa do gênero, e com todo o respeito ao deputado Claudio Palozzi, eu vou pedir vista em todos esses projetos aqui, que ele apresentou, em relação à denominação de nome de viaduto, porque, inclusive, eu estou com uma outra denominação que está sendo feita aqui pelo próprio, pelo deputado Tiago Medeiros, um salve e falha a minha memória,